Uma boa noite a todos. Boa noite, mesa, presidente, todos os vereadores, quem está no plenário, quem está assistindo em casa, quem está mais tarde na Uniara e na rede social. Eu vou ver a semana do dia que está ali já. Ali eu estava com o Nilson Carneiro, no SESI, sobre a reclamação dos moradores em frente aquele prédio do SESI ali ao lado, eles queriam um estacionamento ali, 45 graus, e eu, com a população do prédio, convidei o Nilson Carneiro, convidei o Nilson, é o engenheiro, para dar uma verificada naquele local. Eu quero agradecer muito ao Nilson Carneiro por essa demanda que ele está verificando, e eu acho que aquelas moradoras merecem todo o nosso respeito daquele local. Pode passar. Ali eu estava continuando ali também, no Nilson Carneiro, sobre aquele local. Pode passar. Ali eu estava ali no evento, ali com o Elton Negrini, o vereador. Muito obrigado, Vila Negrini, pela sua iniciativa, e ter convidado o vereador Toninho do Mel. Fiquei muito contente. Pode passar mais foto. Foi uma alegria muito grande ali, deu mais de 500 cachorros, né? 500 pessoas, né? Foi muito bom o evento. E você sabe muito bem que... Observe a alegria, viu, Elton Negrini? A alegria da população do Parque São Paulo, domingo. Foi uma festa maravilhosa. Foi até de trancar a rua. Nós não pedimos, falei para o Negrini, falei, olha, vai ter um acidente, porque os cachorros estavam escapando. Os cachorros bravos para caramba. Estava querendo morrer até eu ali na fila. E eu fui para lá, fui para cá, falei, olha, ali tem uma segurança, não tem jeito. Mas eu fico muito contente mesmo pela iniciativa. Eu quero agradecer aqui a Prefeitura Municipal, que apoiou esse evento. Agradecer aqui a Beth, da ONG, do SS. Agradecer os enfermeiros, agradecer os veterinários. Foi muito bom mesmo. E agradecer a população do Parque São Paulo, aquela região que sempre confiou no nosso trabalho. Inclusive, ele está pedindo de novo ali. E foi uma edificação muito boa do nosso vereador Negrini aí, que foi a iniciativa dele. Convidou eu essa parceria. E eu topei na hora, falei, opa, negócio bom. Quem mexe com o cachorro, mexe com a família, mexe com o pai, com a mãe, com a criança. Inclusive, eu fui pegar um cachorrinho desse tamanzinho assim, né? Passar a mão na cabecinha da criança, ele veio morder a minha mão, né? Desse tamanzinho, quem esperava que ele ia morder? Então, os pequenininhos que mordem, viu? Não é os grandão, não. Então, eu fico muito contente sobre esse evento, né? Um evento muito bom, simples, um evento humilde. Você vê a fila enorme, deu ali para o meio-dia, aquela fila gostosa. Você vê assim, uma filona grande, todo mundo eu brincando ali. Aí é a minha festa, né? E eu gosto de ficar no meio do povo, não é gostoso? É uma festa muito interessante. E o delegado Neguinho, ele ficou assim, falava assim, nossa, olha quanta gente. Falei, hoje vai ser bom. Hoje é nossa praia, hoje vamos nadar no rio. Não pode se afogar no rio, né? Pode passar. Obrigado, Neguinho. Obrigado, desculpa a brincadeira. É a realidade. Quem mexe com os cachorrinhos, mexe com a vida das pessoas. Eu fico muito contente por esse evento, sim, né? Ali eu estava ali no ZR, ali, junto com... O irmão do prefeito, o Rogério, junto com a Adriana. Foi uma feijoada muito gostosa também. Esse dia também foi... Foi só festa, viu? Domingo foi gostoso demais. Saí no evento dos cachorrinhos, fui para uma festa, dançar um pagodinho. Está aí a nossa mente, uma feijoada gostosa. Eu quero parabenizar o Dani Danilo também, por esse evento maravilhoso. Muito obrigado pelo seu convite, que nós convidou o vereador e a família. Pode passar. Ali eu estava ali com a nossa deputada Marcia Lia, estava ali com o nosso prefeito Edinho Silva, eu estava ali no orçamento participativo. Foi outra festa também, foi ontem, deu mais de 160 pessoas. Inclusive, muita reclamação do Rio, viu? O Santana falou aqui, a Tainara falou. Inclusive, a Tainara estava comigo. Tainara, obrigado, vereadora, pela sua presença. Eu sei que você tirou foto comigo, você ficou muito bonita comigo ali também, viu? Ali foi ótimo, não é? Todo mundo quer pegar uma casquinha do Toninho do Mel, parabéns. Eu fico contente, não é? E ali, o Rio ali, falando sério, não é? Muita reclamação, não é? Ser o mau hálito, muitas crianças passando ali, muita gente ali usa a creche, usa a escola, não é? E ali eu fico muito honrado de nós ter ganhado essa revitalização do Rio, lá embaixo. Acho que foi muito bom mesmo. Foi 62 votos, foi uma festa, tinha bastante gente. E ali eu falo uma coisa para você, a população ser contente com essa revitalização do Rio. Inclusive, no outro dia, eles falaram, questionaram eu, que foi hoje, né? Toninho foi muito bom, gostei muito. Eu quero agradecer também ao agente comunitário daquela região, que ajudou muito nós a mobilizar. Agradecer também à equipe da deputada Maessa Lia. Agradecer o orçamento participativo, a equipe deles também, que foi um trabalho muito bom ali naquela região do Pairo de São Paulo. E quem ganha é a população do Pairo de São Paulo, naquela região de Santa Clara. Queria, muitas vezes, aqui o Lucas Grego falou do esgoto ali, mau hálito ali. O Rio também está péssimo, muita reclamação. E eu moro ali, eu sei como é que é. E eu quero mesmo agradecer à população daquela região, que nós mobilizemos. Não foi fácil ganhar essa reabilitação do Rio. Foi uma demanda muito grande. Teve de conversar com um por um. Você sabe que mobilizar, porque ganhar não é fácil. Nunca, você sabe que sempre a gente fala, né? Perder é fácil, mas ganhar é difícil. Mas nós ganhamos, sim. Inclusive, o prefeito, o ano que vem, ele vai, se Deus quiser, começar essa obra. Agradecer ao nosso prefeito Adinho Silva, que estava no local também, conversando com os moradores dali. E a população estava uma benção ali, viu? Todo mundo dando risada, brincando. O Toninho do Melo também ali perto. E, para mim, eu gosto de ficar no meio do povo, né? Você sabe que o povo é a nossa alegria, né? Crianças, adultos. E eu fiquei muito contente ali daquela reabilitação do Rio ali. E quero também agradecer também a minha equipe, os assessores, o Vaguinho, a Marcia de Melo, o Jaelde, que sempre trabalhou direitinho, que mobilizou esse evento também. Agradecer também a Rita, viu, Rita? Parabéns, viu, querida, você está aí. Obrigado pela sua presença. Eu fico muito contente de você estar perto da sua filha, que é uma filha, uma vereadora muito dedicada, uma vereadora que está do nosso lado. Eu agradeço muito. E quero também aqui agradecer toda a minha família, que sempre está também do meu lado. Agradecer aquela região do Parque São Paulo, de Santa Clara, Jardim Pinheiro, Jardim América, que sempre está do nosso lado também. Eu fico muito contente de estar ali naquele local ali. Inclusive, muitas pessoas chegam em mim e falam, Toninho, você vai mudar daqui? Não, jamais. Porque tem muitas conversas afiadas. Eu nunca vou mudar daquela região. Ali é a minha casa, ali é a minha estrutura, ali que, graças a Deus, eu bem dizendo, nasci ali. Mais um minuto, presidente. Claro. E eu sou consciente de falar. Ali eu nunca vou mudar dali. Ali eu posso ganhar uma ou duas, ou perder uma ou duas vezes também, mas estou ali firme. Muitas pessoas chegam em mim e falam, Toninho do Mel, não vai mudar daqui? Eu falo, não, lógico que não, estou perto de vocês. E o vereador Toninho do Mel, graças a Deus, anda no bairro inteiro e a população adora o nosso trabalho. Agradecer também os pastores, as lideranças do bairro, que também sempre confiou no nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Música 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 Legenda Adriana Zanotto